Fala meus amigos, todos bem? É sempre muito bom poder estar aqui com vocês trazendo sempre uma banda diferente. Amo música e amo rock. E por isso é muito prazeroso falar de rock aqui com vocês. Hoje eu trago um rock'n'roll nervoso. Uma banda carioca de atitude e muito apegada. Mas antes, claro, se inscreve aqui no canal. Eu preciso do seu apoio pra continuar criando conteúdo aqui pra vocês. Dá uma força aí pra mim. Se inscreve, deixa um comentário que eu vou adorar poder te responder. Beleza? Vamos pra banda! Salve roqueiro! Tai aqui. O som dos cariocas do T-Bone começou no século passado reunindo amigos que cresceram escutando o bom e o velho rock'n'roll. A banda pretende resgatar a arte de dar um tapa na orelha dos ouvintes. Isso mesmo. Como faziam Jagger e Richards, Roberto Erasmo, Cazuza e Frejá, AC e DC. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Por mais que eles bebam da fonte do Classic Rock, o T-Bone não é uma banda corna. O repertório é essencialmente de composições originais e letras em português. Abre a garrafa de velho, abre a garrafa de breia, abre a garrafa de gachaça. Bolado em qualquer garrafa, se não puder beber, não vou falar com você, porra! Abre a garrafa de velho, abre a garrafa de gachaça. A banda T-Bone vem da cidade do Rio de Janeiro, trazendo o bom e o velho rock'n'roll armado com toques inovadores como riffs e fraseados que empadram em qualquer pessoa que curte boa música e um bom rock. Posso garantir para vocês que a banda faz um som classudo e a T-Bone vem divulgando seu CD de apresentação que tem em seu título a verdadeira essência do que é a banda. Chamado duas guitarras, baixo e bateria, onde a característica geral das buscas é a guitarra na cara. E um baixo que serve de cama perfeita para os riffs e frases junto de uma bateria potente e segura. E com recursos musicais de deixar o produtor do mainstream com inveja, a banda faz o rock uma arma, para deixar você mais perto da realidade da banda. Você tá velho? Você tá sério? Você tá tão cansado? Você tá velho? Você tá crescido? Você não passa de pele, tá rápido? É velho? Você tá velho? Você viveu demais? É velho? Você tá velho? Velho demais? É velho? Você tá velho? Você viveu demais? É velho? Você tá velho? Você viveu demais? É velho, você tá velho Velho demais pra deixar o rock'n'roll Velho demais, você nem se livra Velho demais, seus pais Velho demais pra deixar o rock'n'roll é o refrão do single Zeme que aborda o rock clássico por natureza e moderno das misturas e a banda transcede um universo comercial que faz algo inovador com classe e tradição Eu ouvi o CD da banda e valeu muito a pena Ouça, você também Tibone é essência, é atitude, é rock'n'roll Você é milhão demais Velho demais, você tá velho Velho demais pra deixar o rock'n'roll é o refrão do single Zeme Sigam essa banda em suas redes sociais Apoiem os músicos independentes O Perdidos do Rock possui algumas playlists no Spotify das bandas do canal Vale a pena conferir e ouvir Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo E não se esquece de deixar o seu like aqui e compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação dessa banda Ok? Se uma mulher e um homem querem se casar Justiça nem a igreja podem condenar Sem essa porra eu sou Sexual Menino com menina é o natural Ela é o homem Ela é o homem Ela é o homem Ela é o homem E se ela é o homem Ela é que vai te ajudar o cara Encontrei essa menina em Hollywood Bangalô E me explicou que a sua amiga um dia foi seu professor Eu disse o copo sem caras em todas as partes Nunca viram nada igual Ela é o homem 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 Ele é ela e querem se casar Ela é o homem Ela é o homem Ela é o homem Ela é o homem